Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal com o nosso parceiro José do MZ Motos. Você está ligado, né? Que quando a gente fala em preparação de moto de injeção eletrônica, não falo outra coisa a não ser remap. Tem que acertar a mistura. É. Vamos, antes de começar o vídeo, vamos falar rapidinho. Muita coisa, gente pergunta para você. Capaz se torna o bico. Não presta. Um dia a gente faz um vídeo específico sobre. Mas vamos lá. Por que não presta? Porque ele não consegue controlar em tal RPM, tem que pôr tanto de combustível, em tal RPM tem que tirar tanto de combustível. O que ele faz? Ele só fica armazenando carga. A central mandou, ele enche, a central parou de mandar, ele manda o restinho e mantém o bico aberto. Toda a faixa de RPM. E não num tempo controlado. Então isso aí pode sim escurecer a vela. Sim, porque ele mantém. Querendo ou não, ele mantém o bico aberto, mas é louco. O bico ele fica aberto louco. Ele vai sobrar aquela energia e o bico vem fechando assim. Ele não é de estalo, abrir e fechar numa eletroválvula. Ele fica com o resto da energia. Então ele atrapalha no desempenho da moto. Se você tiver condições de levar no dinamontro, põe esse capacitor aí e mostra para a gente, quem fala que a moto traz potência, mostra para a gente e compara. Igual a gente faz isso aqui para conseguir o máximo de desempenho. Chip de combustível. O chip de combustível é mais um engana-bobo. Se algum vendedor de chip de combustível quiser vir falar comigo, pode vir. Eu estou falando isso de mim, não estou usando o José, tá? Isso são palavras da minha boca. Se ele quiser complementar com o que ele quiser, beleza. Chip de combustível também é um engana-bobo. Por quê? Porque a peça que tem ali dentro custa 50 centavos, um real você comprando uma peça nova. Aí o cara põe numa caixinha e transforma no fio. Ah, não, eu quero comprar esse capacitor. De mim você não vai comprar não e nem vou falar qual que é. Esse potenciômetro. Por quê? Ele usa em um sensor da moto, em alguns dos sensores da moto, e é onde você também engana o sensor da moto. E um sensor serve para mexer no combustível aqui, outro sensor serve para mexer ali, mas não que você vai regular a moto. Tá? Você só engana. Escurece a vela? Beleza, escurece a vela. Cessa a falta de combustível, mas você também não consegue regular. Se desse desempenho, eu não ia estar fazendo remap aqui à toa, gastando quase mil reais, vamos dizer assim, para fazer remap, porque querendo ou não eu tenho despesas de viagem, fica a 130 quilômetros da minha casa. Então eu tenho que vir 130, voltar 130, a gente tem que trocar a central da moto dessa aqui e tem que pagar o trabalho do José. Tem o equipamento que também está na faixa aí para cima de 50 mil, né? Então a gente não está brincando. E mais uma vez eu vim aqui aproveitar o trabalho dele de primeira, a atenção, que não nega atenção em nenhum minuto. Não é só porque eu sou o Léo0990 e muita gente que acha que isso recebe atendimento prioritário. Se você mandar mensagem para ele, falar que quer fazer um remap com ele, do mesmo jeito que ele me atende e a atenção que ele vai me dar, vai ser para você. Isso foi desde a primeira vez que ele me atendeu, ele nem sabia quem eu era, a gente foi conversando, fizemos um remap e ele sempre se mostrou ser essa pessoa clara e por isso que eu trabalho com o serviço dele. Quer conhecer mais? Vamos lá, MZ Motos, está tudo aqui na rede social, está todas as redes sociais aqui abaixo, Instagram, Facebook. Se você quiser fazer um trabalho pessoal, não usa o WhatsApp dele para ficar tirando dúvidas, porque ele tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. Então usa o WhatsApp deles para fazer orçamento. Você envia para outro estado, para outra cidade? Sim, é só entrar e a gente conversa tudo direitinho. Então ele faz o remap sem trazer a moto, certo? Então você conversa com ele, ele orienta, ele explica tudo certinho, porque se você quer o melhor desempenho da sua moto, é regulando a injeção eletrônica. E a melhor eficiência é na injeção eletrônica original, que é o que a gente está fazendo aqui. A moto tem um funcionamento perfeito. Vamos mostrar para vocês? Essa moto tem 170 cilindradas, ela tem cabeçote preparado, comando preparado, básico, moto de buscar pão. A gente poderia aumentar muito mais a potência da moto, porém a gente iria diminuir a durabilidade, que não é isso que a gente quer. A gente quer uma moto forte e com durabilidade. José fez os remap. Foi assim, eu expliquei em outro vídeo, né? Eu vim, fizemos o remap, voltamos, a moto quebrou. Eu errei na preparação, como eu mostrei lá no vídeo. Aí eu não fiz vídeo do remap, eu até fiz, não consegui editar. E agora a gente aproveitou que eu vim de novo para consertar, para finalizar o remap da moto. Porque agora eu fiz a preparação de cabeçote e mexemos a taxa. Diminuímos um pouco a taxa, porque a gente fez a preparação de cabeçote e a moto veio um desempenho top. Vocês vão ver aqui no gráfico o que o nosso parceiro vai mostrar para nós. Vamos mostrar aqui, ó. Ó. Vamos lá, José. Explica para nós um pouquinho aí. Você pode mover no mouse aqui que ele vai mostrando. É, aqui, essa linha vermelha que nós temos, o gráfico vermelho, é ela que nós acabamos agora, certo? Nós estamos comparando todos os gráficos por tempo, beleza? Que é o tempo de aceleração. É o tempo que a moto levou para ela chegar no corte, tá? Então vamos entender. Porque essa azul aqui, ó, que ela corta mais cedo, é ela a moto toda original, certo? É, com o módulo original tem RPM. Por isso que ela corta bem mais cedo que as outras. Ó, então ele começa a acelerar a moto tudo na mesma faixa. Aí a moto vem e aqui ela cortou de giro. Ela demorou, é segundos, né? Isso. 11,7 e 11, o que segundos aqui? Vamos por quase 12 segundos, certo? Para limitar. Para chegar no corte, porém, ela está com o limitador original. 9.500 RPM, ela demorou para cortar 11, quase 12 segundos. 12 segundos, vamos por aí. Aí, nós vamos comparar agora elas remapeadas com, né, o acerto da injeção eletrônica já com RPM. Essa linha verde é daquele dia que você foi embora. Olha, olha aqui, pessoal, ó. Repara nessa parte aqui, ó, que a linha verde, ela fica mais alta, né? Ela traz mais cavalaria que essa outra aqui. Por quê? A moto antes, ela estava muito baixa média. A gente não ganhava média alta nela, estava muito baixa média nessa parte. Aí, chegava aqui em média alta, ó, só vinha perdendo, né? Exatamente. Só vinha perdendo. Lembrando que aqui os cortes de giro estão iguais. São os mesmos. Agora já está alongado, né? Isso. Ó, a quantidade de RPM aí é o mesmo. O que muda aqui é o tempo de aceleração. Com a mesma quantidade de RPM, que é a linha verde, que é essa linha verde, ela demorou aqui, ó, quase 15 segundos para chegar no corte. Beleza? Sendo que com a mesma RPM agora, com o remap que nós fizemos, a minha nova preparação que você fez, ela ganhou um segundo mais rápido. Ela demora um segundo. Ela chega no corte de giro um segundo antes. Tá. Como assim? Chega no corte um segundo antes. Então, vamos supor. Vamos lá que se eu fizesse dois motores, para eles entenderem. Então, o primeiro motor, do jeito que eu vim da outra vez, foi esse gráfico aqui. Dá para ver que agora a moto está totalmente mais forte, em média alta rotação, né? Desenvolvendo a mesma quantidade de RPM. Aí, eu dou essa moto aqui, da linha verde, para o José acelerar. E eu vou acelerar com essa moto aqui. O que vai acontecer? A gente vai sair junto, acelerar junto. Eu vou chegar na linha de chegada um segundo antes, com a mesma configuração. Porém, eu vou chegar um segundo antes. Então, a gente economizou. Então, o desempenho, né? Que ela demora para desenvolver até o fim do seu RPM, encurtou um segundo. Então, ela ganhou um segundo. Então, se a gente fosse tirar um rachinha, eu ia passar aqui. Um segundo depois, o José estava passando atrás. É isso? Exatamente. É isso que eu coloco para todos os clientes que me procuram, né? Moto que acelera mais rápido, chega mais rápido. Isso. É? O pessoal fica focado aí. Ah, a moto vai dar 180, a moto vai dar 200. Não é bem essa a dúvida que deveria ter. Porque a maior preocupação é ganhar aceleração. Tempo de aceleração. Que foi exatamente isso que nós ganhamos. Um segundo. Que é uma diferença muito grande. Muito grande. É só eles verem pelas corridas. Vamos ver se um segundo é muita diferença? Coloca lá na tabela de corrida, né? Os caras têm aqueles montes de segundos. Compara um segundo de diferença, o cara está um monte de posição para trás. Ó. Milésimos de segundo. É, milésimos de segundo, ele já fica boas posições para trás. Então, tipo, aqui a gente ganhou, é muito significativo. A diferença no acelerador, andando com essa moto, vai ficar muito nítido. Além de toda a cavalaria, né? Que ela teve um ganho. Mostra aqui quantos de ganho, ó. Teve pontos aqui, ó. De dois cavalos. De dois cavalos inteiros de potência, ó. Inteiro, inteiro, dois cavalos de potência. 14, 16, 15, 17, tá vendo, ó. 14, vai dar 16 aqui também, ó. Lembra um pouquinho para o lado direito. Olha lá, 14, 16. Então, a moto, ela ganhou tudo o RPM média alta. Ela ficou com dois cavalos a mais que antes. Isso. Toda essa diferença foi na melhoria do gráfico, né? Na regulagem. Pode ver que antes o gráfico estava até um pouco mais ondulado. Agora o gráfico está bem mais liso, bem progressivo, assim. Então, você vê uma linha do gráfico. A moto, ela recebeu desse gráfico aqui, né? O de baixo. Para agora, ela recebeu a melhoria do cabeçote e o escapamento. E também melhorou na regulagem. Então, a moto, ela ficou mais forte e demorou menos tempo para chegar no seu RPM maior. 10 mil e quanto, né? Colocou? 10 e 500. Colocou 1.500 a mais, não foi? É, 1.500. 1.700. 10.700, se eu não me engano. Acho que a moto está cortando. Então, ela comparasse... Coloca o RPM original. Aí, muita gente fala assim, ah, não vale a pena colocar RPM só por um bico, né? O RPM, ele também traz muito benefício para uma moto. A moto que é feita para média alta, para ganhar velocidade, ela tem que ganhar RPM. Ela tem que alongar RPM para conseguir um benefício de velocidade. Porque se você pegar e alongar na relação, você vai perder muita potência. Então, com o remap, a moto, ela consegue ter mais desempenho, menos tempo para chegar no seu RPM, mais torque. Ela ganhou torque também. A moto mudou completamente. É... É... Só complementar, falando do RPM. Se a gente pegar aqui nesse ponto que eu coloquei aqui na tela, olha só. Ela chegava no corte, né? Praticamente no corte com 13 cavalos. Agora, a gente estendeu o RPM além do corte e nesse ponto ela tem 16 cavalos. Quase 17. Então, tipo, a moto, se eu deixasse a injeção eletrônica original, ela ia estar cortando de giro com 13 cavalos. Sendo que ela ainda tem mais motor. Sendo que agora, se a gente manter no mesmo RPM, ela tem 3 cavalos a mais e toda a RPM. E, ó, no fim do RPM do motor, ela ainda continua mais forte. Ainda continua mais forte. Então, se eu pegar o fim do RPM aqui, estendido, e a injeção eletrônica original, ela mesmo cortando de giro, ainda continua mais forte que a injeção original. Essa é a grande diferença de um acerto, galera. No caso, né, a gente falando de remap. Se vocês analisarem esse gráfico, olha só. Ele não tem queda. Não é aquele gráfico que o cara faz assim e chega, ela despenca lá pra baixo. Tá no corte, mas, tipo assim, aqui ele tá chegando com menos cavalaria do que tivesse original. Não. Olha só. Se a gente seguir a lógica da linha, vocês vão ver que, mesmo com a extensão da RPM, ela teria muito mais cavalaria que a original. Então, essa moto, ela tem força até o fim do corte. É, mais ou menos isso aqui, ó. Tipo assim, às vezes a pessoa prepara a moto, ela tem o dinamômetro, mas ela não consegue acertar. Pra quê? A moto, ela começa a cair o cavalo e o cara estende o corte. E a moto tá caindo totalmente a cavalaria, o motor já nem enche mais e ele estende o corte. Aqui, teve benefício de estender o corte. Não é a gente estender o corte pra moto dar mais velocidade. Só pra ganhar a velocidade final numa descida, não. Não, aqui a moto vai usar esse RPM a mais. Por quê? Porque ela tem potência ainda. Então, a gente alongou o RPM e ela ainda tem potência. A gente poderia alongar muito mais o RPM, porém, não ia adiantar nada, porque a moto iria cair a potência dela e a gente ia estar extrapolando o motor, que não ia ser um benefício, ia estragar ele e também não ia trazer potência. Não ia trazer mais. O que trouxe foi aqui, ó. É. Lembrando, né, deixando bem claro, pra quem vai assistir e tá vendo essa diferença aqui, ó, nesse ponto, isso tá a configuração do motor. Isso. Ela tem essa diferença aqui, mas isso foi de propósito que o Léo quis, porque o Léo queria ganhar realmente naquela faixa. Aqui, ó. Então, antes, quando eu vim com a preparação, a taxa de compressão dinâmica dela tava alta. E ela só trazia torque, 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 coisa que eu nunca fiz aqui foi enquadrar o comando. E no dia que eu vim da outra vez, a gente mexeu no enquadramento de comando pra fazer ela ganhar de média alta e ela não ganhou. Então, aí, depois que a moto deu o problema, eu consortei e fiz com que a moto trazia essa potência em média alta. Então, se eu tirar um racha com essa moto aqui, daí o cara vai acelerar, vai falar, ah, essa moto tá bem mais forte. Mas na hora que a gente acelerar, aí vocês vão ver quem é quem. Aí tem pessoa que fala assim pra mim, dinamômetro não faz nada, não faz. Dinamômetro não faz, ele mostra. Quem faz é esse carinha aqui, ó. É ele. É uma ferramenta indispensável pro acerto de motor, com certeza. Não adianta. Pessoa que falar pra nós que o dinamômetro não serve, ela não tem o conhecimento na área. Porque é um equipamento usado pra auxílio e regulagem do motor. Exatamente. Aqui, que quebra, sim, pode quebrar a moto no dinamômetro, com certeza. Acontece. Tem várias, né? É. É uma fatalidade. Se você não souber usar, não adianta nada ter um dinamômetro também. Não adianta nada ter só o equipamento. Vocês acham que o cara só tem equipamento? Vou mostrar um pouquinho dos seus certificados. Um pouquinho do nível do conhecimento desse cara. Ele esbanja conhecimento, rapaziada. É que ele não gosta de ficar falando não, mas eu gosto de mostrar. Isso aqui é só um pouquinho. Só um pouquinho do que ele tem, tá? Certificado de remap, de injeção eletrônica, um monte de coisa, tá? Fechou? Fechou de bola. Então é isso, rapaziada. Botando fé aqui, nesse parceiro, José do MZ Moto, pequeno grande homem, que nem eu, né, mano? Grandão que nem nós, mas tá ligado, acreditado? Os pequenos praças são os piores venenos. É nós, então, filho. Isso aqui é moto forte, você traz para os dois baixinhos aqui, ó. Que nem vai entregar uma moto para você, canhão. Você mexe só com moto de baixa cilindrada? Fala um pouco do seu trampo. A minha especialização é na parte de remapeamento e injeção eletrônica, né, de motos de baixa média e alta cilindrada também, né, alta cilindrada também e as importadas. O cara não é pouca coisa não. De pouca é só o tamanho, mas, ó, vamos lá. Nave, falqueira, tem uma, tem duas, tem repsol, tem R1 aqui, ó, aqui no fundo. Olha, tô mostrando tudo a intimidade do cara, ó, tem R1, tá? Mostra a importada ali fora. Vamos, não, vamos lá mostrar a importada ali fora. Falqueira fazendo ajuste. E olha isso aqui, olha que nave. Quem não quer ter uma moto dessa aqui para trabalhar na oficina, isso aqui não é para qualquer um, não, galera. Tem que ter conhecimento, não é só. Isso aqui não é só tirar a peça e colocar, não. O cara tem que manjar, então, né, deixa para aquele lá. Então, se você... Ah, Léo, eu tenho uma Hornet, eu tenho uma CB1000, eu assisto os seus vídeos e eu queria fazer um remap. Você faz? Faz, só trazer. Traz região de Araraquara. Entre em contato. Entre em contato. Tá tudo na descrição. Tá tudo no primeiro comentário. Pessoal, fuça no canal. Entra nas redes sociais dele lá, no Instagram, que ele solta vídeo todo dia, ele solta foto todo dia, entra lá no Instagram. Como que tá o Instagram? MZ Motos. MZ Motos. Entra lá. Tá tudo na descrição também. Tem o primeiro comentário dele com as redes sociais. Se você quiser fazer um orçamento de remap da sua moto aí, chama no WhatsApp também. Tá lá na descrição. Mais uma vez, quero agradecer ao parceiro do MZ Motos. E chegando aí, o Gabriel vai ser feliz com essa máquina aí, hein, mano? Gabriel, tamo junto. Xoxeira ali ficou pronta. Tchau, obrigado. Mais 130 quilômetros pra voltar pra casa. Aqui nós vem andando e volta andando. Fechou? Valeu, José. Valeu, galera. Grande abraço.